Agora a gente pegou fogo, cara Agora tá louco Nossa senhora, agora pegou mesmo Agora a gente pegou fogo as embalagens, olha aqui Aham, agora é fevereiro, cara, olha ali, ó Meu Deus, cara Olha só Mas tinha que ter vida de capinzal, cara Olha só, um dos bombeiros é homem Aí não controla mais, cara, olha só Meu Deus, agora ferveu, cara Agora foi E aí E aí E aí